Deus te abençoe e renovo da alma para a sua vida, você é uma benção, você é uma benção. Você pode contar com alguém que é o teu verdadeiro amigo, sim, Cristo, Cristo é o amigo de todas as horas. O grande amigo é Jesus, o grande amigo é Jesus, amigo leal de todas as horas é Jesus. É o que diz a canção. Então, a palavra de Deus também expressa dessa característica do Senhor. João 15, verso 14, verso 15, vai tratar. Ele fala, vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos peço, o que eu vos mando, o que eu vos ordeno. Então, Deus se propõe, Cristo se propõe a ter uma amizade, um relacionamento com cada um de nós. Você pode contar com Ele, você pode ter a sua amizade, pode desabafar com Ele, relatar, conversar. É dialogar e mostrar para Ele o que você está passando, o que você está sentindo, o que você está vivenciando, o que se passa na sua vida. Já nos diz lá o escritor em Provérbio 18, verso 24. Em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Nos momentos mais críticos da sua vida, Cristo vai estar lá para te dar forças, para te amparar, para te ajudar, para te levantar, para te erguer. Então, você pode contar com a amizade dEle, você pode contar com a entrega dEle, o amparo, a força e a proteção que Ele te dá. Agora, temos que ver se o contrário também é verdadeiro. Existe, na amizade tem que ter uma fé de mão dupla. Então, muitas vezes nós apenas recebemos de Deus essa amizade, de Cristo. Mas será que nós estamos sendo amigos de Jesus? Será que nós estamos tendo verdadeiramente uma amizade sólida, estreita, boa com o Senhor? Ele diz lá, citei aqui João 15, verso 15, verso 14, verso 15. Os seus meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Acho que mais precisamente o versículo 14. Ele está aí a sua palavra. Você lê, você medita. Quanto tempo você passa em outras situações da vida? Quanto tempo você gasta a sua atenção, o seu olhar, em tantas outras coisas, a sua audição? E muitas vezes você não tira tempo para compartilhar a sua amizade com Cristo. Ou seja, lê, ouvir e meditar o que Ele tem para falar com você. O que Ele tem a colocar para você. Está lá, inserido. Está na disposição. Cadê a Bíblia aqui? Está à nossa disposição a qualquer hora, a qualquer momento. Mas nós temos dedicado tempo, nós temos, estamos tendo a atitude de buscar em Deus, de buscar em Cristo, nos aperfeiçoar na sua palavra, fazendo com que essa palavra venha aperfeiçoar a nossa vida. Nos moldar, nos purificar e nos poudar. Vamos lá, vai poudando ali, vai tirando os excessos, vai ajeitando para melhorar. Então mantenha uma amizade com Cristo. Cristo você sempre vai contar com a amizade dEle. Mas a sua relação, Ele pode contar com você? Ele pode contar com você? Talvez Ele tenha te ordenado, tenha te mandado, tenha te ordenado. Que você faça algo que você está fazendo. Uma das suas ordenanças está lá em Marco 16, versículo 15. Ide por todo mundo e preguei o Evangelho a toda criatura. Você está fazendo isso? Você está anunciando para os seus parentes? Para os seus vizinhos? Para os seus familiares? Para os seus colegas de trabalho, de escola, de profissão? O que você está fazendo? Ouça e obedeça a palavra de Cristo. Seja amigo de Jesus, porque Ele já é o nosso amigo. Deus te abençoe e se inscreva no canal Renovo da Alma. Ative o sininho, curta, comente, compartilhe. E vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de maio de 2023. Nos ajude. E lembre-se, Jesus está voltando. Para a parte. E aí E aí Obrigado.